Aoba! Salto salve, galera! Vamos lá! Carreira! Edu3dx de salve, gay! Eduzão, como é que você está, velho? De boa, gay? Edu3dx diz que estamos bem gay. Hahaha! Lá ele! Edu3dx diz que conseguiu uma config para o jogo rodar liso. Eu... ainda não. Edu3dx de salve, carrega! Como é que você está? Aprocada no celular. Edu3dx de salve, etc. edu3dx diz pelo que vi os frame drops são incontornaveis então eu mexi aqui velho mas eu ainda não sei se ta rodando bem mas eu ainda não testei nada não não to pra fazer esse rilhado ainda ai ta bem melhor que essa é e complica né 8gb hoje em dia é zoado né edu3dx diz o que tenho certeza que roda é um GTA V é o GTA V pode rodar 8gb 8gb mas se você não chegar com o som mano eu acho que eu tirei gráfico demais não eu acho que eu tirei demais os gráficos mas porque aqui ta AMD FS o que é se é minha placa não é da AMD cara o que? o que? o que? não é do que foi nada não tem que ir foi nada Eu senti que dá pra poder melhorar mais ali. Edu 3DX diz que está sem V-Sync. Aqui tem V-Sync aqui, ó. Opa! Edu 3DX diz estranho não deveria estar mostrando só o 60 no computador. Então, né? Também acho estranho. Opa! 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 Vamos lá O que é que dá para mudar? Estou meio que peneirando aqui O que é que dá para mudar? O que é que dá para mudar? O que é que dá para mudar? Deixa eu ver se eu consigo melhorar mais coisas aqui Uma drag de modelagem do carro O jogo está pelo menos feio Deixa eu ver se dá para mudar mais coisas O que é que dá para mudar? 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 Deixa eu ver se eu... O que é que dá para mudar? 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 Olha que textura da pista Efeito de partículas Vamos lá. Três restantes. Será que desblogou? Vou mexer aos poucos. Três restantes. Três restantes. Três restantes. já pesou vamos ver, hate rates é, hate rates já não vira mais então vou tirar do nada fica zoado oi 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 olha a modelagem do pneu oi 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 Muito bem, P6. Edu3DX diz, deu minima de 46 FPS. Por aí. Edu3DX diz, já rodou o benchmark do jogo pra ver. Verdade, não é? Não rodei, não. Vou pôr para rodar aqui, espera aí. Vou pôr para rodar aqui. Tudo bem? Vou pôr para rodar aqui. Edu3DX diz, liga no FPS em modo de intimar. É desgosto, né, velho? Desgosto total. Desgosto total. Vamos lá pegar mais, espera aí. Desgosto total. Desgosto total. Desgosto total. Desgosto total. Descosto total. Descosto total. Amém. Edu 3DX diz é claro que é o cenário que vai usar tudo no talo mas consequentemente você vai correr em circunstâncias iguais vai cair para 30 e fudasse. É complicado né Eduzão. Motor. É complicado né Eduzão. É complicado né Eduzão. É complicado né İns Arrimeывam a gente que fica no limite 1 e fudasse plast uniforme que vai executar o cenário. É normal ok? Upload a mão de tens deutos ao tomar nenhum sobre rare. Devemos esperar antes de comenzar." E aí Ainda não posso colocar o folho Me senti no Need for Speed aqui, velho Não podemos aplicar a configuração pelo seguinte motivo Ponto negativo Ah Menos 800 Ainda não posso colocar o folho Bot Higgs diz bem-vindo a arroba Nithium Opa aí Nithium, tudo bem? E aí 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 Aqui em The Glen As velocidades máximas médias no circuito curto São sempre maiores do que no circuito completo Você vai voar pelo carrossel Outerloop volta após volta Toma água, né? E aí 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 Tá bom mesmo? Nossa O Nicho Tá mal otimizado pra caramba A minha 3070 aqui tá rodando no peidano Mas a jogabilidade tá boa Só a parte gráfica aqui tá horrível Essas pessoas parecem que não sabem mais fazer as coisas Então é... Eu ouvi dizer que no console tá uma beleza Tá lindo demais no console Mas no PC, cara, tá horrível Porque o jogo tem de jogabilidade boa A parte gráfica tá zoada Otimização eu digo Otimização Tchau 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 E aí se for para para jogar assim melhor jogar então né o Forza Horizon 5 eu tenho gráfico melhor que esse aqui velho E aí Sai da frente! Amanhã tem 4h15 aqui no canal, viu galera? Tá tudo amassado já! Quais carros tem nesse jogo? Eu só joguei ontem e hoje né? Mas tem bastante viu? Tá tudo amassado? Tá tudo amassado? Travou? Oxi! Ah, o jogo crashou! Tá tudo amassado? A X ficou fechar mano! Tô abrindo aqui de novo! Que doideira! Toma água né? Tá tudo amassado! Edu3dx diz pagou trezentão pra isso! Kkkkk brincadeira sadia tá ok! É... Deu um pouco de raiva viu? Sabe por que tá me lembrando isso aí velho? Cyberpunk! Só um lembrete! O que que é isso Microsoft? Parece que fizeram o jogo e esqueceram de colocar o desempenho no jogo! Não quebra! O jogo não quebra não! Não! Por isso que eu coloquei outra tela aqui pra vocês verem! Que isso velho! Mas o jogo tem de jogabilidade e não tem de desempenho em... 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 Ah! Não sei nem o que falar velho! Só lamento! Eu vou até ligar o ar! Então o calor ligar o ar! O calor aqui tá absurdo! 33 graus aqui na cidade! Então né velho! Eu comprei por que eu confiei muito na Microsoft sabe? A última vez que eu confiei na empresa... Eu tomei no cu também! Duas vezes na verdade né? Foi no Cyberpunk! E foi no... No Battlefield 2042! E to agora... Tomando também no Forza Motorsport! É... 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 Ai ai! Edu3DX diz rapaz! Ainda bem que não agi por impulso e peguei o Starfield! Nem T6 eu vou pegar! É... Ai... Complicado! Complicado! Eu duro cara! Quando o jogo crasha... Primeira vez que crashou comigo né? Eu ouvi dizer nos lugares ai que... Que quando o crash tem que mandar recuperar os arquivos! Porque são perdidos né? Depois do Cyberpunk só comprei o Resident Evil Village! Mas mesmo o Village sendo muito bom! Eu decidi que não vou comprar... Assim... Eu comprei... O único jogo que eu comprei pré-venda cara! Foi o... Que me deu bom mesmo! Que eu gostei pra caramba! Foi o Resident Evil 4! É... O... O atual! Esse eu gostei hein! Esse rodou lindamente! Mas... Claro né? Que... No inicio... O haters dele tava bugado! Tempo 3DX! Desesperar a galera! Pagante Early Access! Testar o jogo! Só pegar os jogos! Pipita! Ou Jamadouro! É... Bom! Tentando abrir o jogo de novo aqui! Tanduzão! Eu tentei baixar aqui o... O Cyberpunk não... O... O Starfield aqui! É... Meu antivírus não deixa ele rodar! Tá ligado? Fica... Com menos... Com menos arquivos! É... Bom! Foi tudo aqui agora! Só que tem a próxima... Abriu do jogo! Edu 3DX diz dar ruim vai pro GT só de Zoas... Kkkkkkk... Que... Vamos. O bad! O batalho não foi... Vai pra... No... No... Qual... O que é que... O que é que o lance do jogo vai...? é um dos locais clássicos de automobilismo da américa do norte construído em seu bolsinho pensei que não tinha salvo só vou sim uma década de corridas locais em vias públicas fechadas após a segunda guerra mundial e e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro que essa live aqui vai para o YouTube tá, de modo estranho Primeiro que essa live aqui vai para o YouTube tá, de modo estranho Primeiro que essa live aqui vai para o YouTube tá, de modo estranho Primeiro que essa live aqui vai para o YouTube tá, de modo estranho Primeiro que essa live aqui vai para o YouTube tá, de modo estranho Tchau, tchau. Tchau. Depois que o jogo reiniciou, o jogo ficou diferente. Não tem muito acirilhado mais, não. Mas tem que melhorar. Não sei se minha assiste já está acostumando com o gráfico. Tchau. 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 Por que eu não posso trocar de pneu? Tchau. 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 Vamos lá. Estou trazendo leve. 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 Estou trazendo leve.